Boa tarde, estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso Linha Aberta e se vê que a gente já abri com o convidado aqui, estou ao lado do meu amigo Biula, que é vereador aqui em Maí, que prazer em recebê-lo aqui, Biula, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Vander. Posso só abrir seu canal aqui? Não, já tá ok. Tá ok. Tá ok. Boa tarde, Vander. Tudo bem? O prazer é meu estar aqui, boa tarde ao Zé Balaio. Zé Balaio. O Zé Fernando também aqui. É um prazer estar com vocês aqui hoje, nessa quinta-feira. Ótimo. De greve. De greve, sem gasolina. Os postos estão tudo aí lotados. Chegando aqui na Vila Granada, no Jardim Granada. É Vila Granada, certo, né? Vila Granada. Vila Granada, ali o posto São Bartolomeu tem uma fila grande, em São Roque vários postos já não tem combustível. Vamos ver o que vai acontecer aí, né? A gente tá numa expectativa que possa resolver. Não é fácil, né? Deixa eu perguntar pro Zé Balaio aqui. É. Não é. Nosso analista político aí. Imagina, menos, menos. Não é fácil, né, Zé Balaio? Essa é questão de combustível. É. Não é só tirar o imposto. Você tem que ter uma compensação, né? É delicada essa situação que nós chegamos, né? O país, vamos dizer assim, né? Vai ter reflexos no cotidiano das pessoas, sem dúvida. Quanto mais tempo ela fica, na economia também, no setor produtivo. Então, é uma situação delicada, o governo tá em xeque, no meu ponto de vista, tem que tomar atitudes firmes, né? Pra que a coisa não caminhe pra uma baderna aí. E as reivindicações, por mais justas que sejam, elas, às vezes, não podem ser atendidas na totalidade dela. Então, vai ter que ter muito jogo de cintura, como se fala na política, pra poder as partes cederem um pouco aqui, um pouco ali, estabelecerem um pacto aí de tempo pra que isso tudo possa ser normalizado novamente. É uma situação complicada. Vamos aguardar aí que tudo corra bem e que a população não seja, mais uma vez, a grande penalizada pela condução da política pelo atual governo. É isso aí, já vou pegar o batalho do Zé Fernando Rabichini, mas o Biula, que tá aqui ao meu lado, é Fábio Melo do Santos, ele tem o nome do padre famoso, hein? Quando se fala o Fábio Melo, o pessoal tá... E do Santos ainda. E do Santos. É padre e do Santos, é um reforço, né? Biula, você tem um jeitão de jogador de futebol, Biula? Você jogou futebol ou não? Joguei sim, Vanderson. Viu, Vanderson? Oi? Você falando em Fábio, ninguém me chama de Fábio. Pois é, por que que é Biula? É igual o Pelé, que é apelidado de Pelé, mas é, não sei o que e tal. O que que quer dizer Biula? Pelé era gasolina também, né? Era gasolina. Se for palavrão, você não fala, não é palavrão, né? Não, não é, não. Ah, esse apelido eu tive aos meus sete anos de idade, meu tio que colocou esse apelido em mim. Na época eu não gostava. Ah, por isso que pegou. É, por esse motivo. Entendeu? Por isso que é Zé Balaio. Zé Balaio também eu rasgava quando falava Zé Balaio, até fazia a rima que dava pra fazer, né? Então, e aí pegou, meu. E hoje... O senhor não dá pra fazer muita rima com o seu Biula. Hoje eu assino Biula. Você assina? Hoje eu assino Biula. No talão de cheque? Só no cheque não, que eu não tenho cheque. Mas lá você faz os pedidos lá na Câmara de Mairim, como é que você conhece? Fábio Biula ou é Biula? Biula. Tudo Biula. Na presença, virador Biula. Ah, é? Igual lá em São Roque, o Piniquinho. O Piniquinho esteve aqui no programa, parece que ele não gosta muito que no mandato fale Piniquinho, ou seja, lá no plenário e tal. Os que falam José Luiz, né? José Luiz. E aqui em Mairim que tem o Zé da Vaca, né? Tem o Zé da Vaca. Qual a palavra? O Zé da Vaca. O Zé da Vaca fala. O Zé da Vaca. O dele é mais fácil de explicar, porque ele tinha uma vaca, né? Com certeza, né? E o outro é Bar. Você tem o aí? É André do Bar. André do Bar. São André do Bar. Paulo da farmácia. Não tem da farmácia. Tem da farmácia? Não, não tem. Tem o Paulinho Marrom. Tem o Paulinho Marrom. Tem o Rafael da Ípica. Será que é primo da Alcione? Primo da Alcione, é verdade. E o Zé Fernando tem apelido, Zé Fernando? Não, mas quando eu assinava, quando eu tinha estalão de cheque e assinava, eu assinava Zé Fernando mesmo. Ah, Zé Fernando? Eu não uso José. Acho lindo, acho muito bonito, mas ninguém me chama de José. Gostaria até desse chamado. Ah, você incorporou um Zé, Zé, Zé. A minha assinatura é Zé Fernando. Acho que eu vou fazer isso também. Não tem, não tem. Embora eu tosei de cheque. Não é que a gente tá com o talão bloqueado, é que não se usa mais. Não se usa. É, muito pouco, né? Não se usa. Não, o talão, inclusive, o banco já cansou de cancelar o processo. Nem na biometria dá pra pôr o Zé agora. Mas eu sempre assinei há muitos anos, desde moleque, quando eu fui fazer minha assinatura, eu comecei já a fazer com Zé, porque ninguém me chama de José. Aí eu acho o nome bonito. Quando eu tenho amigos que são José, eu chamo de José. Às vezes, Zé Balaia eu gosto. É, falou, eu gosto de Zé Balaia. Não, às vezes eu brinco com os meus amigos, assim, quando eu chego, muito prazer, José, eu falo. É, mas ele, Zé Ribeiro, tal, eu brincava, falava José pra ele, o Lima, lá falava José, tal, eu gosto, eu acho bonito o nome, mas ninguém chama de José. Eu já comporei o Zé. Mas deixa eu falar aqui com o Biula, que foi eleito vereador de Marinho, que é o primeiro mandato, né, Biula? Não, esse aqui é o meu segundo mandato. Segundo já? É o segundo mandato. Que beleza. E tem quantos votos no primeiro? No primeiro eu tive 386 votos. 386. Foi o último a ver eu entrar. O último. Foi o último. E entrou ali na, mas pelo coeficiente eleitoral, né? O coeficiente, foi isso mesmo. Tá, e nessa eleição agora? Nessa aqui eu tive 608, fui o quarto vereador mais votado. Ó, isso daí é legal, né, porque é sinal que fez um bom trabalho pra ter. Foi um bom trabalho, porque dobrou. Isso. Dobrou, é bom trabalho. Já foi um dos mais votados. Eu não me lembro de quando você nomeou todos os vereadores que tem a presença aqui nesta região. Isso. E o Biula faz parte dela? Biula também é da Vila Granada, né? Dessa região da Vila Granada. Isso, morou aqui na Vila Barreto, nascia aqui na Vila Barreto. Então, são 12 vereadores, Mairinho. São 13. 13, eu sempre me perco, 13. E a gente tava contando, tem 6 aqui da região, então vamos lá. Biula, Paulinho Marrom, a gente pode contar daqui, Pastor Kennedy, a gente pode contar daqui. Apesar dele não morar aqui, mas é uma igreja dele aqui, né? Isso. Então vamos contar, que tem voto por aqui também. Quem? O que mais? André do Bar? Seu André. Seu André do Bar. Chegou no quarto. Chegou no quarto. Quem mais? Zé da Vaca. O Zé da Vaca. Cinco. Cinco. E eu. Não, você foi o primeiro que ele citou. Acho que talvez o Túlio que teve voto aqui. É que o Túlio, ele veio no programa aqui, ele falou que ele berisca uns votinhos aqui também. Ele conta. Berisca. Mas você é... Sem o Túlio. Mas você é nascido e criado aqui. Eu sou nascido e criado aqui, na Vila Barreto. Então, e você acompanha, assim, o resultado da urna-urna, pra saber se foi maciço aqui a tua votação, ou você teve em outros lugares de Mairinho que em outras urnas? Aqui eu tive 424 votos. Olha aí, já teve mais do que na outra vez. Mais votos aqui do que na outra vez. Daí o restante... Mas até que é razoável, né? Bom. Um terço, praticamente, ele teve em outras regiões. É que é sinal que ele está atingindo. Se você considerar a divisão do município por distritos, você é um vereador distrital com reconhecimento da comunidade aqui que você teve até uma votação no parlamentarismo. Poderia ser o voto distrital. Então, você está caracterizado como representante desta região. Isso, isso mesmo. Olha como é importante o parlamentarismo atua. Não vê importância. O que você falou na primeira eleição? Você estava falando alguma coisa? Cortei o seu pensamento? Não, né? Não. Não, deixa eu falar. É o que o Zé Fernando estava falando que a gente contou seis sem o Biula. Então, vamos repetir aqui os vereadores. O que a gente fala tanto da Vila Granada aqui? Faltou o Rodrigás. Rodrigás. Então, são seis mesmo. São seis daqui. E mais o Túlio que vem de... O Túlio sete. Bom, mas então, e você acha, por essa representação que a gente fala Granada, mas aqui pega Vila Barreto, São Roque Caltrin, que mais? O Recanto, o Manjolinho, Nova Granada. São, que tem dentro do Granada, tem outros bairros, né? Tem, tem. E você acha que pela votação que tem expressiva aqui, você acha que o... O Granada, o Vila Barreto recebem o apoio necessário da Prefeitura? Tem os benefícios necessários ou está faltando muita coisa? Está faltando muita coisa, viu? Está faltando. A gente está lutando, correndo atrás de muitos recursos para cá, mas não está fácil, não. Tem que unir os seis aí para pressionar, né? Isso. Para conseguir. Porque seis é praticamente a metade. Quase a metade. Cria um partido da Vila Barreto e... Já tem... Aliás, estão mostrando imagens do Granada aí. Associação dos Vereadores de Vila Granada. Inclusive com um disco voador. É um drone, é um drone. Tem um drone. Ah, o drone que está sobrevoando ali. É um drone que está sobrevoando e está fazendo... Parece aquela ducha corona antigamente, né? Ducha as coronas, um banho de alegria. E me diga uma coisa, a gente está mostrando aqui essa região para você ter uma ideia do Granada, Vila Barreto, como mora a gente aqui, né? E vai lá para trás também. São bastante moradores, viu? Cresceu muito, viu? Cresceu muito esse bairro. Barreto, Granada, Recanto e Eucalipto, Manjolinho. E está crescendo. Olha lá para trás, lá atrás, o morro que tem para o lado de lá. Como tem aquilo mais à direita lá? Que bairro que pega ali? Em cima da Barreto, ali, subindo para o Recanto já. Isso mesmo. Aí é uma questão, claro, que a gente tem que respeitar os municípios na forma com que eles têm o ordenamento do desenvolvimento urbano. Eu acho até que alguns desses loteamentos, eles não têm as características de um loteamento legalizado. Eu acho que ou já estão legalizados perante a Prefeitura para ter os benefícios todos. que você tem, por exemplo, loteamentos clandestinos. Creio que não seja o caso deles. Todo mundo tem escritura direitinho? Não, aqui hoje a maioria não tem escritura. Para você ver, hoje, Manjolinho, Recanto, não tem redesgoto. É, então, é isso que você... É tudo clandestino, assim. Acho que foi um crescimento meio que desordenado, sem as especificações constantes da lei de parcelamento do solo e tudo. Então, tem todos esses problemas urbanos que acabam dificultando o progresso da região. E dificulta convênios, porque às vezes você vai fazer uma... Não tem muita área pública reservada para lazer, para construção de prédios públicos. Porque o loteamento, quando é feito e tudo direitinho, ele tem que deixar espaço para a praça. O arruamento tem que estar adequado com a largura da lei. Vander, você falando em loteamento, de convênios, a gente começou a colocar rede de esgoto lá no Recanto, na rua Iraídes Gonçalves Rocha. Foi através de um recurso que eu consegui com o deputado federal Zaratini e a Caixa que fiscaliza o recurso federal. Os engenheiros da Caixa vêm até essa rua e não queriam aprovar o projeto, por a rua não ter rede de esgoto. Aí fomos até a Senhá, conversamos com a diretora da empresa e hoje começou a fazer, a ampliar a rede de esgoto na rua Iraídes Gonçalves Rocha através desse recurso que eu consegui. Hoje a rua está intransitável, muitos moradores bravos, porque as máquinas rasgando, colocando os tubos, mas vai ser uma benfeitoria para eles daqui um mês, dois meses. Às vezes a pessoa quebra um pouquinho a tranquilidade, mas é para um benefício importante que você ter a coleta do esgoto é importante para a saúde pública, inclusive. O bairro do Recanto, pessoal, tudo é fossa. Hoje a Prefeitura já não tem mais o caminhão limpa a fossa. Não oferece mais esse serviço? Hoje já não está oferecendo. E o que a pessoa tem que pagar? E não é barato um tipo de serviço assim, né? Não é, eu cheguei até a ligar na Servitec aqui, um valor para limpar uma fossa é R$ 1.200,00. É? É muito caro, é muito caro. E eu também cheguei a fazer outros orçamentos, liguei em Biúna, liguei em Sorocaba, R$ 600,00. E essa fossa, a cada quanto tempo tem que fazer uma limpeza? Dura quantos anos? Depende do tamanho da fossa, né? Tem fossa de 3 metros, 5 metros, 6 metros. Não sei quantos moradores moram na casa também. Depende, tá? Tem que demorar 6 meses, 1 ano. Mas tem que fazer esse trabalho periódico. E por que a Prefeitura parou com esse serviço? Tem uma justificativa? Então, a gente tinha até um caminhão muito antigo e hoje ele está impossibilitado de fazer esse serviço porque é um caminhão muito velho e foi proibido de prestar esse serviço. Não tem um laudo técnico assim que possa esse caminhão fazer esse serviço na cidade de Mairique. E o caminhão também, como é um caminhão muito velho, ele quebra mais do que... Do que trabalha. Do que trabalha. É o famoso maestro, né? Cada esquina um concerto, né? Tinha um carro assim, né? O que foi do micro-ônibus? De um micro-ônibus. Da Prefeitura? Da Prefeitura. Número 50. Era número 50 esse micro-ônibus. Eu não lembro se era número 50 ou número 51. Aquele era complicado. O que eu andei a pé por causa daquele micro-ônibus. Quando esse micro-ônibus era novinho, a gente foi numa excursão lá do varão de Piratininga do Cabará pro Play Center. Nossa, ele era novinho. Depois, em 86, aí a gente acompanhava jogos do Paulistano, a gente viajava no micro-ônibus. O jogo do Paulistano em registro, cara. Micro-ônibus. Imagina o Valdir Magrão, grandão, aquela perninha no micro-ônibus, cara. Não é fácil. Mas esse micro-ônibus marcou. É histórico, né? Mas tem uns veículos da Prefeitura que marcam, né? Bom, mas aí, então, esse serviço do limpa-fossa, os moradores têm que contratar. E outras coisas... E aguardar também as ligações de esgoto. Tem que ter um planejamento nesse sentido, né, Biula? Tem. Porque a Prefeitura tem que dar essa resposta pra comunidade, né? Eu estive até conversando com a diretora da Saniacua há uns 15 dias atrás. Já tá praticamente... A AET vai ser implantada no Jardim Vitória. Tá quase montada já. Tratamento, tratamento de esgoto. Mairink não tem nenhuma instação de tratamento de esgoto. Não tem. São Roque foi inaugurada a primeira também, em agosto, setembro do ano passado. A Sra. Roque não tinha nada de esgoto tratado. É. E Mairink não tem ainda. Não tem. E agora? Eu até conversei com a diretora... É, isso também não é só... Não te atrapalhando no raciocínio. Esse esgoto de Mairink vai pra São Roque também. Então nós temos um problema adicional que temos que também fazer um trabalho de parceria, conjunto entre as duas prefeituras pra resolver essa situação. Porque não adianta a São Roque tratar, daqui a pouco vai aumentando e tal, e chega um percentual elevado, mas e o esgoto que vai chegar de Mairink? Porque a água corre pra lá, né? É, então, tudo isso daí tem que ser feito, talvez, eu não sei se existe uma parceria entre as duas prefeituras visando esse tipo de solução. Você vê, São Roque e Mairink estão próximos, né? Alumínio e Mairink, e a gente, por exemplo, não tem uma integração assim tão grande entre prefeitura e mesmo vereadores, né? Não tem, não temos. É cada um por si. É, então, faz falta isso daí. Com essa área metropolitana que foi criada recentemente, você tem possibilidades de, no futuro, ter um trabalho conjunto entre as prefeituras que fazem parte da região metropolitana de Sorocaba agora, né? E, mas parece que isso tudo tá meio emperrado, aí não tem muita vontade política pra que isso se deslanche, né? E a gente tá vendo essas imagens ao fundo aí, exatamente ali do antigo recinto da Fepema, onde tinha a festa do pesco de Mairink, ali tá sendo construída a rodoviária também, e a gente tem aí a nossa Raposo Tavares. Pessoal que mora na região do Granada, que mora na região do Marmeleiro, quer dizer, mora em São Roque, mora em Mairink, o pessoal tá sofrendo demais com essa Raposo Tavares aí. Como é que tá, Biula? É um dos assuntos que você mais ouve, o pessoal fala, Biula, cadê o retorno? Esse assunto a gente ouve muito, viu? Não só eu, como os três vereadores que tem na Câmara hoje, mas os três vereadores estão bem empenhados, correndo atrás dos seus deputados, pra ver se a gente consegue trazer essa alça de acesso pra esses moradores aqui, né? Não só eles, eu também, né? Como eu moro daqui, eu, o Rodrigo, o seu Zé da Vaca, o Paulo e o Marrom, a gente são muito cobrados, mas o que eu posso passar pra população, que a gente tá bem empenhado, cada vereador tá indo atrás do seu deputado estadual, cobrando muito, até ontem eu tive uma visita na Assembleia, conversando com um deputado federal, não vou chegar a divulgar o nome agora, porque tem coisas boas, bem provável semana que vem ter mais uma reunião, vamos aguardar, não sou aquele vereador que tenta enganar a população com vídeo, eu só gosto de trazer o que é certo pra população, coisa certa. Tudo que eu divulgo hoje no meu Facebook é coisa que sai, eu mostro fazendo. Eu não vou falar que vai fazer, depois não sai, então hoje eu vou esperar mais uns dias pra... E vem notícia boa. Espero que sim. Quanto pra gente. Espero que sim. Porque o pessoal tá comentando, né Zé, quando a gente recebeu até um comunicado da Via Oeste aí, é que é o seguinte, precisa terminar, o João Caramês também veio aqui, o deputado, precisa terminar o contrato que tem do Estado com a CCR, nesse novo contrato colocar a alça de acesso, não dá mais pra prorrogar o contrato, olha, por mais três, quatro meses, em troca faz a alça de acesso, o tribunal não tá permitindo. Então, eu acho que qualquer solução aqui é depois que terminar esse contrato com a CCR, com a Via Oeste. Bem provável isso aí, a gente ouviu essa conversa em 2016, que a CCR criou um aditivo, né? Isso. Era um aditivo pra fazer essa alça de acesso, mas hoje o tribunal de conta não aprova mais aditivos. Por isso que deu uma parada nisso aí, pra você... Na verdade, o pessoal acho que perdeu um pouco a oportunidade de brigar quando o assunto tava sendo discutido... Quando da construção, Biula. Nas audiências públicas e tal, a pressão popular, vendo o projeto que ele não tá adequado pra atender aquela população que vai circular ali no futuro, né? Então, você pode até propor uma alteração quando o projeto tá sendo elaborado. Depois, meu, depois acontece isso. É o que a gente fala aqui, né? Vamos ficar ouvindo aquela história que você conta... Vai terminar... Qual que é? Aquela... Vou pra São Roque, quer uma carona pra Mairinque, né? Vou pra São Roque, quer uma carona pra Mairinque. Ou sim, tô indo pra Mairinque, quer uma carona pra São Roque. A gente perdeu essa oportunidade e vai ser muito difícil corrigir isso daí. Zé e Biula também, uma pergunta. Esses aditivos eram propositais? Quer dizer, eu vou fazer aquilo ali, eu vou deixar pra depois, que depois eu ponho aditivo. Pois é, o tribunal pode... Se era o projeto original, o tribunal deve... O tribunal tá... Parabéns! Não, então. Ele tá detectando que isso pode ter sido uma válvula de escape pra você... Eu não digo que foi só nesse caso. Era normal? Acontecia muito isso em outros? Não, ele tem um percentual que você pode aditar, né? Mas, então, você... Você não pode aditar 100%. Você vai aditar uns 20%, uns 20%, uns 10%. Mas, sabendo disso, você já deixava... As empresas deixavam de propósito... Se o tribunal tá negando, é porque ele detectou coisas erradas, né? Provavelmente. Não dá pra criticar o tribunal. Não sei de exemplo concreto. Não dá pra criticar o tribunal. Zé Fernando, isso pode acontecer também na prefeitura. Um exemplo assim. Quando chega uma licitação pra qualquer tipo de serviço, as empresas chegam com preço baixo. Ela vai ganhar licitação. E depois, ela quer um aditivo. É, então... O aditivo tem limite, né? Tem limite. Senão, você poderia fazer pelo dobro disso. Mas, todas as vezes que você ganha uma licitação, se usa. Mesmo que seja 10%, já tá bom. Então, esse... Tem que ser devidamente justificado. Tem que ter o interesse público. Você não pode pedir por pedir. Então, tudo isso vai ser depois, claro, auditado. Aí, o tribunal vai ficar em cima dos aditamentos que ocorrem. E colocaram a gente no meio do mato aqui agora. Meu Deus do céu. Pô, louco, rapaz. Picão cobra. Nem cobra. Será que tem picão nesse... Picão? Picão, não. Carrapatinho, tudo bem. Carrapa do porro. Não, é o Picasso também, né? Picão, Picasso. Meu Deus do céu. Então, vamos conversar com o deputado. Daqui a pouco a gente vai manter um contato também com Brasília. Mas, deixa eu falar... Meu caro Lucas Berlato, vamos falar aqui do nosso recanto da cascata. Aliás, vem um filme novo aí, hein? Já coloquei... Não, hoje não. Mistério. É, coloquei... Que nem o vereador, você não quer contar o deputado? Não posso contar. Mas, eu já coloquei o... Eu já coloquei o capacete de novo. Gravei uma entrevista lá. E, em breve, esse vídeo já vai estar disparado aí nas redes sociais. Se chegar autorização ainda durante o programa, pode até ser no programa. Mas, vamos deixar pra amanhã. Vamos falar aqui do recanto da cascata. E, já, já, a gente volta pra dar sequência aqui, esse bate-papo aqui com o vereador Biula de Mairinque. Vamos, um rápido intervalo e a gente volta, já, já. E, já, já, já. Estamos voltando aqui com o nosso Linha Aberta, tal, e a gente vai bater num papo... No intervalo, a gente fala de tudo aqui, né? Acompanha aí essa publicidade aí do Residencial Recanto da Cascata, onde você pode fazer o negócio. E rola muita piadinha. E rola muita piadinha também, né? Mas, Biula, é divertido, né, Biula? É, eu sou. Você é animado, né, Biula? Eu sou um projeto, Biula. Então, torce pra quem, Biula? Eu sou corintiano. Aê, Biula, vai aqui. Agora os caras viram também, olha. Mas, ó, eu adoro. O Fernando tá isolado novamente, 3x1. Somos poucos, mas diferenciados. É, é isso aí. Mas, sempre acompanha jogos do Corinthians, tal? Olha, já cheguei a acompanhar mais, viu? Hoje, tá difícil acompanhar. Só ganha também, né? Agora... Se você já mandou... O Júlio Mariano, que é corintiano, rapaz, o Corinthians é campeão, ele ia mandar uma moção da Câmara parabenizando o Corinthians. Ah, mas é, meu Deus. É, ele faz uma... É, manda uma moção. Você já mandou uma moção pro Corinthians? Não mandei, viu? Falando em Júlio Mariano, eu conversei com ele ontem, né? Opa, Júlio Mariano, saudade dele. Falou que se desse, ele dá uma passadinha aqui hoje, dá um abraço na gente aqui, mas ele não conseguiu. É, olha aí. É um fantasma. Passou um fantasma, hein? Gusto. Ele tá de verde no... Correceu na ópera que tem fantasma. Nós também temos aqui. Você tava falando de recursos aí. O que você já conseguiu de recursos? Hoje, o grande caminho pro vereador é conseguir emendas com os deputados, Bílula? Se não... Essas emendas, vamos dizer, estão salvando a lavoura? Deixa eu ver aqui. Ah, você tem um relatório aqui? Eu tenho um relatório de todos os recursos que eu consegui pra Mairinque. Ah, é? Poxa, você tá organizado aqui, ó. Ó, aqui, ó. Mairinque. Infraestrutura e urbanização no bairro Dona Catarina. Você conseguiu 400 mil reais. Isso. Isso foi pra Dona Catarina, lá na rua Bezenex. Foi colocado broquete em três ruas em Dona Catarina em 2013. 2013. Você conseguiu 400 mil e ajudou lá o pessoal da Dona Catarina. Isso. Recapeamento asfáltico em ruas do município de Mairinque. 2015. Deixa eu ver quanto foi a emenda aqui. 663 mil. Bom valor, hein? E onde foi essa obra aí? Esse recapeamento foi aqui no bairro da Vila Barreto, Vila Granada. Esse aqui eu consegui pro meu bairro. Opa, 2016. Aquisição de equipamentos. Uma emenda de 24.875. Já veio? Tá aqui o pago total, já. 247 mil. 247 mil. Isso. Isso aí foi comprado equipamentos para o posto de saúde. Os três que temos aqui, dois na Granada, um da Vila Barreto, um do Vitória e um do Três Lagoinhas. Tá, e você já tem mais uma verba aqui, um recapeamento de vias 2017 que já está empenhado. Esse aqui está empenhado já, o projeto vai ser encaminhado pra Caixa semana que vem e temos mais 300 mil pro ano que vem. Ok. Bom, já que a gente está falando das emendas, vamos conversar aqui com o deputado federal, Carlos Zaratini. Deixa eu ver se ele está na escuta. Boa tarde, deputado. Tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos vocês aí, aí da rádio Giro Mix, né, que já tive a oportunidade de visitar e é um prazer pra gente poder falar com vocês e aí com toda a população de Mairinque. Estamos aqui com o vereador Biula e a gente até estava perguntando pra ele se o caminho hoje pro vereador é buscar emendas e ele estava passando aqui quatro emendas que ele conseguiu junto com você, deputado. Exatamente, é um trabalho que a gente fez junto, né, porque quem é que nos leva às demandas são os vereadores, né, e os vereadores é que sabem onde estão os problemas de cada cidade. E o Biula é uma pessoa extremamente eficiente, trabalhador e é um camarada que ele chega já com tudo pronto lá pra gente, o que que ele precisa, o que tem que fazer e isso facilita muito. É, ele já leva o negócio mastigado, ele já chega com o problema aí. Já chega com o problema, mas o problema que ele, os problemas que ele traz são problemas que dá pra resolver e isso tem sido muito bom, né. De falar em problema que dá pra resolver, deputado Carlos Zaratini do PT, deputado federal, o senhor tá em São Paulo ou está em Brasília? Rapaz, agora nesse momento eu tô aqui numa cidade na zona leste aqui, Itacoaquecetuba, uma cidade aqui perto de Guarulhos. Não, eu já fui aí narrar jogos do Paulistano de São Roque, a gente pegou jogos contra o Itacoaquecetuba, era duro falar o nome da cidade depressa, ela veio pro ataque, o Itacoaquecetuba, mas eu falei Itacoaquecetuba, é, fala Itacoaquecetuba é mais fácil, não é, deputado? É, bom, agora eu sim, queria perguntar pro senhor, como é que o senhor tá acompanhando toda essa movimentação, dessa paralisação dos caminhoneiros, começa a faltar combustível, como é que o senhor tá acompanhando? Vamos ter uma solução rápida, o que que o senhor tá imaginando? Milhoneiros, tomassem essa... Câmara Rodrigo Maia, nós aprovamos um projeto pra retirar um dos impostos aí mais pesados em cima do óleo diesel, que é o piscofins, né? Mas, o que que aconteceu hoje durante o dia? O governo do Temer tá dizendo que não aceita isso, né? Que não aceita cortar esse piscofins. E o presidente do Senado, o Eunício, ele pegou um avião, foi pro Ceará e foi, se mandou, largou tudo lá, confusão. Então, é uma coisa muito complicada, era a hora do governo do Temer fazer alguma coisa, né, se reunir e apresentar uma solução pra realmente baixar o preço e acabar com a greve. É, a gente tá vivendo realmente uma situação complicada, a gente tá recebendo aqui, além do vereador, o Biula, a gente tem aqui o ex-vereador de São Roque, José Carlos Baloni Garcia, foi cinco vezes vereador de São Roque, e o nosso companheiro José Fernando Rabiquini. Zé Balais, tem uma colocação pro Carlos Aratini, você já acompanha há muito tempo, aliás, se perguntava do pai dele, né? É, do Ricardo, faleceu, o seu pai faleceu ano passado, não foi, deputado? Oi? Ele tava falando do falecimento do seu pai, que foi o ano passado, o Ricardo Aratini. Isso, isso. Meu pai faleceu no dia 15 de outubro do ano passado, né? Tem uma curiosidade, que ele, seu pai formado pela Poli, e aqui em São Roque nós tivemos um ex-prefeito, Mário Luiz Campos de Oliveira, recentemente falecido também, e foi contemporâneo do seu pai, juntamente com Mário Covas, então a gente tem essa lembrança que o Mário Luiz sempre citava dos companheiros, dos contemporâneos dele, um deles, que a gente até evita falar que foi o Paulo Maluf, também foi contemporâneo dessa época aí, né? Era um turno companheiro de classe lá em deputado. Eu acho que contemporâneo. Exato, exato. Na década de 50, nos anos 50, alguma coisa assim nesse sentido. A escola politécnica é uma escola muito boa, e naquela época é uma escola que o pessoal pensava muito no Brasil, né? É, exatamente. E aí essa turma toda, Mário Covas, todo esse pessoal aí, que falou, não, nós precisamos construir esse país, né? E realmente muita coisa foi feita de lá pra cá, e ainda temos muita coisa pra fazer, né? O Brasil é um país que tem uma riqueza gigantesca, né? E nós podemos fazer realmente que esse país seja melhor pra todos, né? E não só pra alguns, né? Pela vivência... Pois não, Zé, por favor. Eu só queria fazer uma observação, deputado, me perdoe, essa questão das emendas, o senhor não acha que está tendo uma inversão, o recurso, o município fica indo de chapéu na mão atrás de deputados, atrás do governo federal, do governo estadual, sendo que essa distorção tributária, o município não teria que ter maiores recursos pra tratar dos problemas diretamente, sem precisar dessas intermediações, o caminho dessas emendas é meio duvidoso. O que o senhor acha disso? Essa questão não está invertida, na sua opinião? Olha, a emenda é uma coisa importante, porque a gente consegue direcionar um recurso a mais pros municípios, né? De toda forma, os municípios têm que aumentar a sua participação aí no bolo da receita do país, né? Então, a gente sempre lutou pra que os municípios tenham mais recursos obrigatórios, né? Quer dizer, de recursos que obrigatoriamente vêm pro município, mas é sempre bom a gente conseguir alguma coisa a mais. Então, não é uma questão que a gente acha que seja essa ideia de pires na mão, mas a ideia da gente realmente lutar pra trazer algum recurso e melhorar a vida do povo, né? Agora, deputado Zaratini, por exemplo, a gente, com a sua militância e tudo, como o senhor está acompanhando essas informações que surgiram na semana passada, envolvendo o regime militar do ex-presidente Geisel, autorizando aí que mortes e tal, como é que o senhor acompanha isso daí quando esse assunto volta a ser discutido, deputado? Olha, infelizmente, no Brasil, nós tivemos um processo em que, em vez de se apurar tudo que ocorreu naquela época, praticamente se colocou uma pedra em cima, né? Então, foi falar, não, vamos colocar uma pedra em cima e vamos deixar pra lá. Só que as coisas, elas surgem, né? Os problemas voltam, né? Às vezes a gente, na nossa própria família, né? Na nossa própria vida, a gente fala, não, eu não quero mais falar desse assunto. Passa alguns anos e você tá lá com aquele problema voltando, né? E isso tá mal resolvido no Brasil. Tanto tá mal resolvido que nós vemos aí que tem grupos hoje de extrema direita, né? Que querem voltar com essa ditadura militar, que é uma coisa ruim pro Brasil. E que o Brasil não aceita mais, o povo não quer isso, né? O povo quer um país democrático, onde possa viver em paz, né? E a única forma da gente superar as crises que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo uma crise em todas as áreas, mas também uma crise de segurança pública, onde a gente só vai conseguir superar, é a hora que a gente gerar emprego mesmo, entende? E combater o narcotráfico, que é uma coisa muito grave no Brasil hoje e que precisa de um combate sério por parte do governo e não medidas que sejam simplesmente de propaganda, como foi essa intervenção no Rio de Janeiro, que não tá servindo pra absolutamente nada e gastando um milhão de reais por dia, mais de um milhão de reais por dia. Então, tem muita coisa pra ser feita, né? Como é que o senhor tá vendo, por exemplo, uma pré-candidatura do Bolsonaro? E a gente percebe que tem um apoio muito grande, as pesquisas estão mostrando. Como é que o senhor vê o pré-candidato Bolsonaro? Olha, Bolsonaro tem todo o direito de ser candidato, né? A gente defende que todos que queiram ser, independente da opinião, possam ser. Mas a gente discorda do que ele fala. Ele é uma pessoa extremamente preconceituosa, é uma pessoa que não respeita quem pensa diferente e que nós achamos que se for eleito presidente vai causar um mal muito grande ao Brasil. Nós somos um país onde a gente sempre teve uma convivência pacífica dentro do país e não é o tipo de coisa que ele quer fazer. Então, ele tem o direito de ser candidato, mas também a gente tem o direito de criticá-lo, né? E isso nós vamos fazer porque a gente precisa esclarecer ao povo brasileiro que não é o caminho pro Brasil. O caminho pro Brasil é outro, né? A gente pensar na maioria do povo. Agora, os erros que aconteceram por parte de integrantes do PT, e a gente sempre defende o seguinte, de qualquer lado tem que ser julgado, se fez alguma coisa errada tem que ser preso. Mas o fato de a gente ter hoje lideranças importantes do PT que estão presas, isso fez com que abrisse espaço para uma candidatura do Bolsonaro? Eu acho que, de certa forma, não só do PT, mas hoje não é só o PT que está preso, né? Você vê aí onde foi preso o Eduardo Azeredo, do PSDB, e tudo indica que aquele Paulo Preto tem muita coisa para falar sobre o Geraldo Alckmin e sobre o Serra. Tem várias pessoas do PMDB também presas. O fato é o seguinte, né? Em relação ao Lula, que é a nossa principal liderança, não foi provado absolutamente nada contra ele, né? É um processo em que só existe uma delação do dono daquela empresa, Léo Pinheiro, que não apresentou nenhuma prova de que Lula fosse dono de um apartamento, aquele apartamento do Guarujá. Não acharam dinheiro na casa dele, não acharam conta na Suíça, não acharam nenhum enriquecimento ilícito. O fato que é importante dizer é o seguinte, que tem um processo de criminalização da política. Então, todos os políticos estão sendo acusados. Gente que, às vezes, não tem... A gente sabe, não tem nenhum crime. E, olha, mas o cara recebeu dinheiro da empreiteira, tal, para fazer campanha. Isso já é considerado uma prova de crime a qual nós não podemos concordar, entende? Então, a gente sabe de muita coisa errada que foi feita, mas também teve coisas que não são erradas e que agora estão virando crime, né? Então, não é possível concordar com a forma como certos juízes estão julgando as coisas e criminalizando a todos, né? Então, nós temos discordância desse processo. Estão conversando com o deputado federal, Carlos Zaratini, do PT, e aqui está o Biula, que é de Mairink. Biula, o que você quer perguntar para o deputado? É só pedir mais emenda, Biula? Não, hoje não, só quero... Hoje não, né? Hoje não. Tudo bem, deputado? Deputado, você ouviu o boa tarde do Biula aqui? Não, está muito baixo aí o microfone dele, né? Biula. Então, eu estou ouvindo... Deputado... Pode falar. Deputado, boa tarde. Só quero agradecer ao deputado Zaratini por todas essas emendas que ele encaminhou para a cidade de Mairink. Hoje, essas emendas estão trazendo uma melhoria muito boa aqui para o bairro Vila Barreto, Vila Granada, Dona Catarina. Então, quero parabenizar o deputado por esse apoio. E, deputado... Deu para ouvir o abraço do Biula aí? Ouvimos, sim. Ouvimos e estamos aqui devolvendo esse abraço aí para ele porque realmente o Biula é um companheiro lutador, batalhador, tem feito muito aí pela cidade e pelos bairros aí da região que ele mora, né? E a gente tem... Tivemos recentemente com o prefeito lá em Brasília tratando da questão do retorno aí, né? O retorno da Raposa. Da Raposa. Que precisa ser feito. E nós estamos tratando exatamente de liberar uma área que pertence ao governo federal, da antiga ferrovia, né? E a gente quer ver se consegue liberar essa área para ser construído esse retorno. A coisa está em endamento. Nós já falamos lá com o patrimônio da União. E vamos ver se o processo caminha para que esse famoso retorno seja concluído. É, porque foi feita a duplicação aqui e pessoas que moram em Mairinque têm que fazer o retorno em São Roque. Quem é de São Roque, em determinados pontos, tem que fazer o retorno em Mairinque. E sabe o que a gente percebe, deputado? É que quando nós tivemos audiência pública, claro que isso foi colocado, mas a audiência pública acaba sendo realizada e às vezes as pessoas, a comunidade, acabam não ficando atentas no período de uma audiência pública e muita coisa assim acaba acontecendo, deputado. Por isso que é importante a participação popular ficar atenta às reuniões do governo. Exatamente. É, e esse tipo de problema que surgiu aí, surgiu, nós já vimos também, lá em Vargem Grande Paulista, já vimos esse problema lá em Imbiúna, mesmo ali passando Vargem Grande, já entrando para São Roque. Quando foi feita a duplicação, as obras, a concessão da estrada, o governo do Estado foi muito omisso, né? Ele não colocou obrigatoriedades das empresas fazerem essas obras. E aí, tá aí até hoje, o povo sofrendo, tendo que andar mais, né, por uma coisa que já deveria estar pronta. Deixa eu ver aqui, para a gente liberar o deputado federal, Carlos Zaratini, Zé Balaio, tem mais uma colocação final aqui, o ex-vereador de São Roque. É, só uma curiosidade, por exemplo, o PT trabalha com a hipótese de uma candidatura alternativa à do Lula, sabendo já que dificilmente ele terá a aprovação do registro da candidatura à presidência da República. O PT tem um plano B. O senhor poderia explicar, assim, para a população aqui da nossa região, essa questão que é crucial hoje para a vida do PT. Bom, nós temos a candidatura do Lula, o Lula tem uma intenção de voto de mais de 33% da população brasileira, pelo que as pesquisas nos dizem, né, e ganha de qualquer outro candidato no segundo turno. Então, nós do PT, nós não vamos dizer que o Lula não pode ser candidato. Nós vamos trabalhar para que ele seja solto e que o registro dele seja efetivado. Então, no dia que abrir o registro das candidaturas, nós vamos registrar o Lula. E aí, se o tribunal caçar o registro dele, nós vamos lutar para que ele seja mantido. Se, por acaso, não for mantido, aí sim nós vamos ter um outro nome para substituir, mas... Coligação, nem pensar. O nome fora do PT, nem pensar. Nossa candidatura é o Lula. O nome fora do PT, nem pensar. Como? O nome fora do PT, nem pensar, ou existe essa possibilidade? Não, o PT... O PT tem uma... Está no ar? Está no ar, sim. Pode falar, deputado. Está perfeito, o som. O PT, evidentemente, nós temos uma proposta de governo, uma proposta de um plano de trabalho que o povo conhece muito bem como é que a gente funciona, como é que a gente trabalha. Se houver candidato de outro partido que tenha ideias parecidas com a nossa e que tiver condições de ganhar, não há dúvida que nós podemos apoiá-lo. Mas, em princípio, nós vamos manter a candidatura do Lula, que está disparado em primeiro lugar. Nós queremos agradecer ao deputado Carlos Aratini. Obrigado pela participação. Com certeza, o Júlio Mariano, que é vereador de São Roque, também está acompanhando aqui. Para São Roque, o senhor conseguiu uma verba que vai ser utilizada lá na rodoviária de São Roque. E o Júlio Mariano tem comentado muito a respeito desse seu relacionamento e do que ele tem conseguido para São Roque. Exatamente. O Júlio também é um grande amigo nosso já há muito tempo. E, graças a Deus, nós temos duas figuras que trabalham conosco, que é o Biula e o Júlio, das duas cidades vizinhas, que têm feito um trabalho muito bacana e que a gente tem essa parceria. Eu queria agradecer vocês aí pela oportunidade, né? Agradecer o Biula, agradecer o vereador, agradecer a rádio. E estamos sempre à disposição, viu? Sempre que você precisar, pode nos ligar. E um grande abraço a todo o povo de Mairink. Obrigado aí, o deputado federal Carlos Aratini. Manda um abraço para ele, Biula. Deputado, boa quinta-feira para o senhor. Tudo de bom? Segunda-feira a gente tem agenda, deputado. Segunda-feira eu vou estar no Butantan. Vai estar no Butantan? Vou estar levando mais uma demônia para o deputado. Vai nas cobras? Vai procurar o senhor na segunda aí, hein? Pode vir, pode vir. Tá legal. Um abraço. Nove horas da manhã eu estou lá. Pode falar para aí que não tem erro, não. Nove da manhã, hein? Nove horas da manhã mesmo. Tá bom, obrigado. Um abraço. É isso aí. Um abraço a vocês. Se tiver gasolina. Se tiver gasolina. A gente quer agradecer o deputado federal Carlos Aratini. O nosso programa aqui está aberto. A todos, né? A todos os partidos. A gente já recebeu políticos do PSDB, de outros partidos aqui também. Esse é um espaço democrático que as pessoas colocam a ideia. É importante a gente ter aí o deputado federal Carlos Aratini, que é uma liderança do PT, falando aí com relação ao futuro político. Deixa eu ver. Jair, como é que estão de mensagem aí, Zé Fernando? Porque eu estava com o meu celular. Eu quero saber se o Biola está dando Ibope. Então, e tem o Lázaro, viu lá? O Lázaro Custódio. E ele disse que a mãe dele mora na rua Roberto Honorato Cômodo. Ele queria saber se tem algum projeto para asfaltar lá, alguma coisa assim. Se saiu alguma coisa. Ele fez essa pergunta. Tem vários aqui, mas estava o Deralda, a Fabiana, o Delezio, mas a pergunta mesmo foi o Lázaro Custódio. Então, Lázaro, no momento ainda a gente não temos projeto para asfaltar a rua Honorato Cômodo. Fica em que bairro? Aqui no Monjolinho. Monjolinho. Estamos atrás de recurso para ver se a gente consegue asfaltar essa rua aí, tá bom? O que tiver nosso alcance, a gente vai correr atrás de melhorias para o nosso bairro aqui. Pode contar com o meu apoio. Opa. E como é que é, por exemplo, o vereador? A gente tem comentado muito isso, Sebalé, que às vezes vem muita cobrança para cima do vereador, muita obra. Mas às vezes o vereador tem que separar um pouco isso, né, Zé? Porque tem muita coisa que compete ao prefeito, né? E às vezes as pessoas cobram demais o vereador, porque ele é linha de frente, né? É, a minha ideia, eu tentei passar para o deputado, é claro que ele tem uma outra visão. Eu, como uma pessoa que luto por uma valorização muito maior do município, o chamado municipalista, a gente quer ver esse trabalho invertido. Você tem que dar poder para o município resolver suas demandas. Então, o município tem muitas obrigações na área de saúde, na área de educação, etc. E os recursos ficam retidos na União, retidos, parte deles no Estado. E o vereador e o prefeito acabam ficando em face dos problemas maiores do seu município, tendo que ir atrás de deputado estadual, governador, tem que ser do mesmo partido para poder tirar recursos. Isso daí é humilhante até. Então, os recursos têm que ficar no município, porque é aqui que os problemas são resolvidos, entendeu? Então, às vezes, a gente pede... O deputado federal tem condições de fazer uma mudança, fazer a tal da reforma política, reforma tributária, e não fazem. Então, no Estado... Porque interessa para o deputado... É cômodo, é claro, ele fica barganhando emenda. Toda elogia eu posso fazer ao Biula, ao Júlio Mariano, outros que vão atrás... Está dentro da regra do jogo para conseguir. Está dentro da regra do jogo, porque sobrou isso daí. Você tem que ir atrás de recursos para tratar dos seus problemas aqui, porque os problemas estão aqui, o recurso tinha que estar aqui. A tabela do SUS não é corrigida, então é vergonhoso as condições de saúde da população. Então, você fica nessa situação até... Vou dizer assim, até humilhante. Você tem que estar no partido do governador, você tem que depois trabalhar para o deputado para ele se reeleger, porque ele está te dando emendas, entendeu? Então, tem que inverter isso daí. Os recursos têm que ficar no município. Aí o prefeito e os vereadores vão discutir o orçamento, vão dizer para onde deve ir os recursos, que estão aqui. Os recursos têm que estar aqui no município, não se ficar em Brasília. Você concorda, Biola, tem que ficar correndo atrás? Você está certo. Está certo, porque a regra do jogo é essa. A regra do jogo é essa. Mas se você, por exemplo, às vezes pega um deputado, que é de um partido, e o prefeito é do outro partido, às vezes se cria uma dificuldade burocrática para não viabilizar a verba, não tem? Muito prefeito muda de partido para ir atrás das emendas de recurso com o governador, entendeu? Desculpe, mas... Mas é isso que acontece. Pois é, mas pensando assim também, pode ser que seja ruim também. Porque hoje, se o recurso estiver na mão do prefeito... Não, mas aí tem a Câmara, você vai discutir o orçamento do município. Se o vereador for oposição ao prefeito... É, mas aí é um jogo político local. É um jogo político local. Isso acontece, né? É, daí tem a população que está mais próxima, você pode fazer emendas, você vai com assinaturas aqui da região da Barreto, você pega assinatura da população para entrar com uma emenda no orçamento municipal, mas tem o recurso. Hoje, você pega o prefeito de São Roque, que você falou ontem no programa, é o prefeito que está falando que não tem recurso, mas não tem recurso mesmo, porque o governo federal, pela crise econômica também, a gente tem que considerar isso. Então, fica invertido esse negócio. Mas eu acho que você está fazendo certinho, mas eu acho que a gente teria que assumir esse desafio. Quem mora no município decide os destinos do município com os recursos aqui, né? Na verdade, o maior recurso, a maior arrecadação, a maior parte dessa verba, o bolo maior, tem que ser do município. Nós somos países que são calcados no município. 70% dos recursos ficam em Brasília. Então, não pode. É dividido entre Estado com o maior e o município fica lá com a sua. Uma vez, existia até um programa, o Pinga Fogo, na segunda fase, na fase deles da Bandeirantes. Ah, na Bandeirantes, porque você é do tempo da Tupi também, né? Eu era muito garoto, mas no tempo da Bandeirantes, eu já até... E houve um debate sobre o cassino. E eu liguei e fui atendido. E eu perguntei, qual o recurso que vai ficar com o município? Porque na época dizia que aqui são roque-atei e tal. Estava se preparando. Tinha que ser só instâncias, né? Distâncias turísticas, principalmente as turísticas, né? Ou nós vamos ficar só com a prostituição e com a droga. Qual é o recurso que nós vamos ter? Pois os dois que estavam, tanto debatendo a favor como contra, falaram que não tinha. Que nós íamos ter que criar impostos na cidade. Porque o que ia arrecadar o cassino ia lá pra cima. Então, nós vamos ficar com as prostitutas e com a droga. O resto vai tudo embora. Deixa eu perguntar aqui pro Biola. Biola, como é o seu relacionamento hoje com o Peixinho? Você é um vereador de situação, de oposição, ou fica em cima do muro? Em cima do muro você não fica? Não, eu sou oposição ao Peixinho. Oposição. Oposição, mas a gente conversa muito com ele. Oposição é, como é que a turma fala, republicana, né? Dentro das regras, sem baixaria. E a gente pensa no melhor pra cidade de Mairim. Claro. É bom de conversar com o Peixinho? É bom, temos um bom diálogo. Mais fácil do que conversar com o Binho? E agora? Não, com o Binho, sim. O Binho tem uma amizade particular com o Binho. Era bem mais fácil com o Binho, né? Então, você falou que é reeleito. Então, foi o primeiro mandato seu com o Binho. Foi com o Binho. De situação. Agora você está na oposição. Na oposição ao Peixinho. Então, hoje está mais difícil conseguir algumas coisas. Mas, se eu tenho um bom relacionamento com o Peixinho, alguma coisa eu estou conseguindo fazer. E, aliás, você até mandou para a gente. O que você destacaria que você conseguiu como vereador? O que você acha que foi legal que você conseguiu no primeiro mandato, nesse segundo mandato? Quais são os três, quatro pontos que você gostaria de destacar? Olha, Wander, como eu moro aqui na Vila Barreto há mais de 37 anos, e muita gente tirava sarro de mim e falava, Ah, estou recebendo essa analisação aqui da sua produção. Você mandou umas fotos para a gente? Opa! Ah, Biola! Você está ligeiro. Muitos moradores, por eu morar aqui, falaram, será que o Biola não anda de carro aqui na Vila Barreto, na Granada? Porque aqui parecia um queijo. Suíço. Só buraco. Igual o nosso acesso. Todas as ruas principais, só buraco. Então, pessoal, será que o Biola não passa com o carro aqui? Eu passo, pessoal, eu passo. Mas, correr atrás de recurso, e de prefeito a gente pede. Foi que nem o caso que o Zé Balario falou. Se não fosse o recurso do Zaratini, não saia... Vai ver, Biola, você vai para Brasília para pedir para asfaltar a rua daqui do Barreto. Esse aí foi o dia... Esse aí é você junto com o deputado lá. Ele estava liberando uma emenda para você lá. Esse aí foi agora, ano passado. Você foi lá em Brasília? Foi em Brasília, esse aí ano passado. Pô, tem mais custos de passagem, tudo, né? Já dava para fazer umas ruasinhas a mais, né? Tem mais 500 mil reais para a gente usar ano que vem. Era para usar esse ano. Ah, e depois se mandou aí. Tem prazo para isso. Não pode mais, né? Então, os projetos vão ser tudo para o ano que vem, a partir de janeiro. Essa estrutura urbana de Mairim, o que você conseguiu? Que ruas vão ser isso daí? Zé, como... Esse aqui é do bairro? Esse aqui na Granada, aqui de frente ao mercado de Jandaia. Na Granada? Então, Zé, o projeto está indo para a Caixa, para a Caixa aprovar. Já temos os nomes da rua, mas pode ser que a Caixa não aprova alguma rua, porque, como é recurso federal, não tem acessibilidade, e a Caixa exige muito isso aí. É, tem que estar pronto o projeto de acordo com as normas de acessibilidade, inclusive, né? Isso, então, a Caixa... Provavelmente deve ter rede de água, esgoto. Rede de esgoto, tem que ter, então. Então, o que está acontecendo. Você é asfalto e depois arrebenta tudo de novo. Por isso que estamos colocando rede de esgoto hoje lá na rua Iraíres Gonçalves Rocha, para receber um recapeamento. Essa verba vai ficar no valor... Primeiro faz esgoto, depois... Isso aí. Depois vem com recape, para não gastar dinheiro público. É, exatamente. Tem mais foto que você mandou, Bila? Eu acho que tem, tem mais um. Esse aí foi no dia que eu trouxe o deputado aqui na Vila. Ah, eu fui esse dia lá, pô. A Júlio Mariana está ali na frente, hein? Está aí, meus amigos aí, com o deputado aqui na Vila Granada. Turminha do Positivo, hein? É isso. Turma do joinha. Tem mais foto aí? Eu fui esse dia, um domingo de manhã. São essas aí que você mandou para a gente? Foi. Legal, é isso aí. O vereador, isso aí não pode parar, né? Não. Tem que aproveitar o jogo. O que você tem feito pelo esporte aqui na região do Granada? Porque tanta gente que mora aqui nessa região e tal, eu estou pensando em ser candidato aqui, Zé. É, a gente está vendo todo dia. Já estou aí, já estou. Já falei com o Costinha, que tem ali embaixo. Já estamos fazendo campanha no Jandai. Do Jandai, já estou indo. O Vander, no esporte, então, a gente... Vão emancipar a Granada. Vão criar o município, Granada? Não dá pela regra do... Não pode? Tem uma série de detalhes na lei de emancipação. Não, mas eu acho que é o seguinte, Zé. Por exemplo, imaginar que eu sou o prefeito. Nunca sou. Mas eu chego assim e falo assim, você é o meu diretor jurídico. Olha, eu estou querendo transformar a Granada em uma cidade. Aí você vai falar, é difícil, tal, não sei o quê. Não, mas aí já não é nem vontade própria. É lei estadual, né? Zé, eu não estou querendo saber das dificuldades. Eu quero que você ache lá na lei uma coisinha lá que fala. De repente, tem lá na lei marcado assim, futuros municípios que se ficarem ao lado de uma rodovia sem retorno, poderão ser... Às vezes tem um detalhezinho, né? Um detalhezinho desse. E o esporte, como é que está aqui? Então, Wander, e o esporte, em 2015, a gente tem um campo aqui na Vila Granada, né? Lá em cima. Eu vi o campo lá. Está sem grama, né? Está carequinha, né? O que aconteceu, ele foi assim. Eu estou correndo o trecho. Estou correndo o trecho. Então, ali, eu comecei a fazer um projeto social com o professor Edson Roque, da aula no Paulistano... Ele veio aqui, o Salú Silva. Ele veio aqui, ele falou desse projeto com muito orgulho. Ele falou desse projeto. Começamos a fazer esse projeto aqui na Granada, em 2014. Começou com 25 crianças, depois foi para mais de 100 crianças. Mas você reclamou que o negócio estava crescendo, estava dando certo, e acabaram dando uma segurada, né? Ele falou que estava indo bem e não tinha apoio. O que aconteceu foi assim. Daí, teve a reforma do campo. Teve que parar o campo. O campo ficou mais de um ano parado. Teve que fazer drenagem no campo, colocar o gramado no campo de novo. Mas se você passar hoje lá, o campo não tem mais grama. Ué? Poxa vida. Não conseguimos ir lá. Hoje, a prefeitura não tem uma mão de obra para cuidar da área. Nenhum campo de Mairim aqui. Área de lazer aqui no Granada é só essa? Só tem o campo da Granada e um campinho de areia aqui na... É Granada também. Vila Barreto e Granada. Só. Mas é muito pouco, né? Pouco, pouco. Muito pouco. E as escolas têm ginásio de esporte? Tem. Mas tem um porém. A gente não tem área pública para fazer área de lazer. É porque o que nós falamos aqui não houve um planejamento para os loteamentos que surgiram aí. E não tem espaço mais para a prefeitura? Não temos. É muito... A densidade habitacional é muito grande, né? A gente passa por aqui, você vê a dimensão das calçadas, das ruas. Tudo não é padronizado. Tudo fora de padrão. É. Então, fora de padrão. Os lotes são maiores, né? Viu? Mas, por exemplo, apesar de todas as dificuldades, uma coisa que se conseguiu aqui foi a Zumba. Isso. Então, a Zumba também... A Zumba está fazendo sucesso em São Roque também, viu? Com o Ricardo. Você que é professor de Educação Física, é uma dança? O que é a Zumba, tecnicamente? Olha, é... Ou se quer que eu chame, eu tenho que chamar o Carlinhos de Jesus, que é especialista em dança. Pode até ser, porque ela é uma dança e ela é uma atividade física. É olímpico. Agora, eu diria que toda... Daqui a pouco já vira olímpico. Toda dança é uma atividade física. É uma questão. Só que a Zumba, ela acabou sendo, vamos dizer assim, criada, vamos dizer assim, não é bem isso, mas vamos facilitar. Criada em cima de exercícios físicos, de atividade física. Por exemplo, se nós dançarmos um bolero, nós estamos praticando uma atividade física também. Entendeu? Mas o bolero começou como uma dança. Depois ele evoluiu. Ele também pode ser considerado um exercício físico. A Zumba foi o contrário. Ele é um exercício físico e também é uma dança, é uma coreografia e é tudo isso... E está ocorrendo a Zumba aqui. Então, Wander, essa Zumba, até o ano de 2016 tinha. Parou a Zumba? Parou a Zumba, que trocou de prefeito, parou a Zumba, está para retornar agora. Aqui no polo da Vila Barreira está para retornar a Zumba. Esperamos que retorne, né? Tinha mais de 100 mulheres, era dia de terça e quinta-feira. Lotava. E quantos homens? Poucos homens? Nem o homem. Nem o homem? Eu só ia lá para tirar foto. Homem gozado. Eu vou dizer que, por exemplo, a Sônia fez um tempo, eu não ia. Quando a turma reclama. Pudi junto com ela, mas não ia. Depois reclama que tem muita viúva na cidade, porque os maridos não fazem exercício físico e estão morrendo tudo. Mas também no meu campinho de futebol, lá também só ia homem. Cara, as mulheres não vão. Elas não querem. Está lá aberto para elas também. Você divulgou um jornal durante sua campanha, quando você foi candidato à reeleição. E aí você colocou que você tinha a Zumba e também você tinha conquistado, junto ao prefeito Binho, a instalação do telecentro do Polo Cultural, que oferecia acesso gratuito à internet com banda larga e Wi-Fi. Está funcionando? Não está, Valer. Mas como é que tem uma conquista e depois para? Tiraram todos os computadores do Polo Cultural, tiraram a internet. Isso aí o que é? Guerra política ou é a tal da falta de recurso, a tal de levar para outra finalidade? Pior que não levaram para outra finalidade. Não tem explicação. Hoje não tem, acabaram. Perseguição a você, talvez? Não, pior que não é. Porque hoje tem cinco vereadores aqui, que eu falo que é cinco que moram aqui, e a maioria é do lado do prefeito. Mas não deram explicação alguma? Não deram explicação, foram acabando com tudo. Que pena. E outros bairros de Mairi que tinha, além do Granada, se tinha outros bairros, Jardim Cruzeiro, por exemplo? Não, não, não. Era só aqui? Só aqui. Só aqui. E acabou perdendo. Quer dizer, foi uma conquista que acabou se perdendo. Chance de voltar. Você falou com o Peixinho lá? Não conversei com ele referente a esse assunto, Wander. É isso aí. E dessas conquistas que você teve no seu primeiro mandato, tem mais alguma que, infelizmente, acabou parando? Olha, tem. Tem uma aí que está da creche. O que tem a creche? Uma creche que eu solicitei para o ex-prefeito Binho em 2016. Que hoje tem várias mães que me procuram, né? Que não tem vaga para colocar o frio na creche. Não consegue emprego porque não tem aonde deixar o filho. E a gente começou a reformar uma antiga escola que tem aqui no bairro da Vila Granada. Em 2016, no final de 2016. E foi parado. E até hoje, as obras dão parada. Eu tive até uma conversa com o secretário de obras ontem, da prefeitura. Ele me informou que as obras vão retornar. E no começo do ano que vem, essa creche vai ser inaugurada para atender 100 crianças. Então, hoje, eu tenho muita demanda. Mas tem mais do que 100 para serem atendidas aqui. Tem. Bom, deixa eu fazer o seguinte. O nosso Jair Ribeiro, nosso diretor, vai fazer uma pergunta, mas ele fica misterioso. Mas ele podia vir aqui, Jair. É o Lombardo do Granada. É o Lombardo do Granada. Mas só um detalhe. Hoje, a Jair até me passou uma informação da assessoria de imprensa de Bairique, dizendo que não terá ônibus amanhã. A Jundiar. A Jundiar soltou um comunicado, porque não tem combustível. Não tem combustível. Então, pessoal... São Roque, a prefeitura de São Roque, já não está funcionando a educação também. Amanhã, a creche de São Roque não funciona, né? Recebeu informação. Nenhuma escola amanhã. Nenhuma escola. Já tem um comunicado oficial. Já é municipal e estadual? É, eu posso falar pela municipal, mas... Municipal não. Não, pela municipal, que a Sônia trabalha na escola municipal. Mas eu soube que as estaduais, até as particulares, não vão ter aula amanhã. Quanto a particular e a estadual, eu não tenho, eu só ouvi falar. Agora, minha esposa, ela é diretora de uma escola... Municipal. E foi informada que não vai... E hoje, à tarde, por exemplo, só foram à aula aqueles alunos que tinham como chegar sozinhos lá. Ou a pé, ou com o transporte dos pais, porque o transporte coletivo dos alunos não teria. E amanhã nós não teríamos aula. Tá aqui, ó. Creche, tudo fechado. Comunicado à prefeitura de São Roque. Amanhã, dia 25 de maio, serão suspensas em toda a rede, inclusive nas creches. Não teremos amanhã. Por exemplo, reforçando, as creches estão atendendo normalmente nesta quinta-feira. Mas amanhã, sexta-feira, as atividades serão suspensas. Quer dizer, mãe que precisa trabalhar, deixa o filho na creche sete da manhã. Provavelmente a mãe também já deve ter sido avisada que pode faltar alguma coisa nesse sentido, né? E agora, né, Jair? Mas tem que ir comunicando a Jundiar que não vai ter transporte coletivo, porque acabou o combustível, né? Não tem combustível, né? Jair, mas a sua pergunta já era o quê? Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, vereador. Obrigado pela presença. A pergunta que eu quero fazer para o vereador é a seguinte. Referente à creche da Granada aqui da Escola da Valência, qual a possibilidade desse prédio que está sendo detonado, quebrado, por vândal, etc., de fazer a creche ali, que o projeto, até o que eu sei, seria uma creche ali. Não sei se esse projeto está em andamento, como é que está, se vai ser a creche ali realmente. E a segunda pergunta que eu ia colocar para o vereador é pedir um recurso para algum deputado para a gente ver se a gente consegue uma ambulância aqui para ficar no bairro Granada até que viabilize essa alça de acesso. Certo. Primeira pergunta. Creche. Creche. Eu conversei ontem, quarta-feira, com a secretária de Educação, a Rita. O projeto da creche está em andamento ainda. É como quando começou a reforma dessa creche, em 2016, daí teve a troca de prefeito em 2017, acabou encerrando uma licitação, porque iria ser usado com recurso público. E o dinheiro sumiu. Daí não tinha mais dinheiro para continuar a obra. E ontem, conversando com o secretário de obras, eles estão finalizando esse contrato com essa antiga empresa que começou a prestar esse serviço, vai abrir uma nova licitação para dar andamento na creche. E o que ele me falou é que, ano que vem, está inaugurando essa creche aqui para atender as mães aqui da Vila Barreto. Então, ano que vem, vem a creche. E a outra pergunta que ele fez... Outra pergunta que ele fez é recurso para uma ambulância. Ambulância, porque aqui tem dificuldade de retorno e tal. Isso. Não, recurso para a ambulância. A gente pode até correr atrás de algum deputado, pedir algum recurso para a ambulância, mas tem um porém também, né? Onde vai ficar essa ambulância? Quem vai dirigir essa ambulância? A gente não tem hoje aqui uma sede para deixar essa ambulância. O lado do projeto de saúde é possível com um motorista da prefeitura? Pode ser, mas será que vai ter muita demanda? É, mas é melhor ter uma ambulância aqui do que alguém morrer, como já morreu gente aqui por falta de socorro. Não, concordo, concordo. Eu acho que tem um porção de ali, tem um espaço, deixa uma ambulância do lado ali para prestar o socorro necessário aqui, a ver a necessidade. É que os motoristas da prefeitura, eles têm horário de trabalho das 5 horas da manhã até 4 horas da tarde. Então, vai ter que ser um motorista 24 horas. Não são um motorista, né? Fazer um rodízio, é uma escala, hein? Fazer um rodízio, então, vai ter que fazer um estudo para ver se é viável ou é. Viável é, tem que ter. Mas tem que ver o orçamento da prefeitura também, da parte de saúde, aonde esse motorista vai ficar alojado. Como é o pôr de saúde, tem só as salinhas. Então, vai ter que ter um prantão ali, né? Um telefone de prantão. Então, acho que isso aí é um estudo que tem que se levantar. Piula, muito obrigado pela sua participação. Venha sempre. Um grande abraço. Obrigado, Zé Balaio, Zé Fernando Rabiquini. A gente volta amanhã. Aliás, sexta-feira a gente não tem o programa. Amanhã eu tenho um compromisso em São Paulo. Aliás, nem sei se vou ter ainda, por conta do combustível. Mas a gente volta na próxima segunda-feira. Não falei para vir para a Bairí. É, e vamos voltar no novo horário, né? Vamos voltar a partir das 17h30 para a gente entrar na segunda-feira, a partir de clima já da Copa do Mundo. Obrigado, pessoal. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.